O fotógrafo estadunidense Robert Adams nasceu no ano de 1937 e começou a fotografar na metade da década de 60. Pelos idos da metade da década de 1970, ele começa a fazer um trabalho que acabou obtendo uma boa repercussão, que se chama The New West, em que ele registra fotograficamente a expansão da fronteira interna dos Estados Unidos justamente no sentido do oeste. Nesses registros, ele vai capturando coisas que são muito importantes nesta marcha. Uma delas, seguramente, é o tipo de degradação ambiental que decorre dela. Então, vocês vão ver que há muitas imagens com árvores destocadas e coisas dessa natureza. Além disso, ele captura uma coisa muito bonita do ponto de vista fotográfico, que é a imensidão do horizonte, da paisagem com que os estadunidenses vão se defrontando à medida em que se deslocam para o oeste. Outra coisa importante, é meu juízo, ele vai também, de alguma forma, documentando o processo de urbanização, que é bastante tênue. Vocês vão ver que há alguns equipamentos de natureza comercial, casas e coisas desta ordem, que estão em um certo nível de isolamento ainda importante, porque não há um grande adensamento urbano nas imagens que ele produz. Esses são os assuntos que se vê de forma mais imediata na fotografia dele, inclusive no slideshow, que eu vou pôr para rodar assim que eu terminar aqui a minha fala. Eu considero, no entanto, que para além dessa coisa que é muito objetiva, que se vê de maneira muito clara, há algo na fotografia do Robert Adams que merece muita atenção, que é justamente a tentativa de documentar esse espaço em branco, um espaço que ainda não está reticulado, algo que Gilles Deleuze chamaria de espaço liso. E ele tem uma importância muito grande, do ponto de vista, inclusive documental, porque se refere à natureza mais íntima da economia capitalista, que, por força da sua própria natureza auto-expansiva, precisa gerar continuamente espaço aberto, para o qual ela possa se deslocar, se ampliar. Evidentemente, as fronteiras territoriais, os espaços geográficos, vamos dizer assim, são parte muito importante dessa expansão contínua do capital. Mas eu acho que é importante lembrar que a criação de mercado decorre não apenas disso, mas, por exemplo, da alteração de padrões tecnológicos muito significativos. Por exemplo, a gente vê aqui no nosso presente que os carros que usam combustíveis fósseis estão tendendo, vamos dizer assim, é uma coisa controversa ainda, mas, de alguma forma, são objetos de muita crítica e uma tentativa de fazer a troca desse padrão tecnológico por eletricidade, por exemplo. Enfim, esse simples fato cria espaço novo para a expansão capitalista, porque gera novos mercados com produtos novos. De toda forma, aqui já no sentido de concluir, Então, quero destacar que vale a pena ver as imagens do Robert Adams como uma espécie de educação do olhar, do ponto de vista, evidentemente, imagético, para essa tendência imanente ao capital, que é o da expansão contínua e sem tempo, algo que, por sinal, a gente tem visto de modo muito claro recentemente, tem produzido um certo nível de devastação, que coloca o planeta em risco. amém. 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 Amém.